Fala aí rapaziada, como vão vocês? Bem? Espero que sim! Vamos gerar a tutelumas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E se você não me conhece, cara, eu trago aqui no canal vários jogos antigos com mod de remasterização de gráficos avançados E o jogo da vez que eu escolhi foi Resident Evil 2 clássico com os mods que deixaram o jogo parecendo Playstation 2 ou Playstation 3 Bom, esse daqui é o jogo básico, como muitas pessoas conhecem E esse aqui é o mod que deixa tudo muito mais bonitão, rapaziada Sem muita demora, vamos iniciar aqui no modo normal, porque infelizmente não tem modo difícil Se você tá chegando agora no canal, saiba Saiba que aqui gostamos de dificuldade Então, Dark Souls tá na nossa lista, porém não virou série, infelizmente Vou ficar quietinho pra vocês assistirem a cutscene Um incidente bizarro ocorreu no outskirts de um suburb americano chamado Raccoon City Foi depois revelado que o desastre terrível foi causado pelo T-vírus Um toxin mutagênico criado pela Umbrella Internacional Incorporated Para uso em experimentos de biosegurança O caso foi aparentemente fechado, obrigada a ativar os membros do T-vírus Chris Redfield e Jill Valentine Mas o experimento dos experimentos do Umbrella Internacional Estam quase nem terminados Será que quem dublou essa parte foi o Leon ou o Wesker? Me lembrou o Wesker, a voz, mano. O Wesker! Essas cutscenes em CG, infelizmente, não foram totalmente remasterizadas, né? Mas como tá no emulador, esqueci de comentar que eu sou na versão do Gamecube, tá? A do Play 1 tem legendas em português, porém não tem o mod. Então meio que deixa a desejar um pouco. Os loads também. Na versão de Play 1 é mais rápido. O cara é um maniac. O cara não só te mordeu, mano, ele levou um pedaço pra casa, tá ligado? Olá! Tem alguém aqui? Olá! Ah, olá! Olha, olá! Olha, eu me desculpe que eu te desculpe, ok? Não se vire mais perto. Você está ouvindo? Ah! 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 Espera! Não pegue! Se vire! Eu não posso ficar aqui. Seide para a estaciona de polícia. Vai ser muito mais seguro! O que está acontecendo? Sim, o primeiro dia do trabalho, ótimo, né? O nome é Leon Kennedy, feliz de conhecê-lo. O meu é Claire, Claire Redfield. Eu vim encontrar o meu irmão, Chris. É um homem no volante, é uma coisa perigosa. Ei, você pode abrir a caixa de garrafa? Claro! Tem uma arma dentro. É melhor levar ela com você. Não! Olha! Se ela é só uma cidade comum. Quer dizer, pelo menos... Pelo menos pelo que eu lembro, ela é só uma cidade comum, né? Por que ela tá com uma peixeira no ombro? Ei! Aquele raníaco vai vir! Corre! O cara é igualzinho o remake, velho. É muito bom, velho. É muito bom, velho. Ir para a estação. Eu te encontrei lá. Ok! Tem Alrighty! E aí. Tô! É muito interessante essa jogada de colocar um vermelho e um azul. Tipo, num jogo que é todo cinza. É muito incrível. É cinza e, no finalzinho, ele fica verde. Tá ligado? Então, contrasta bem. Nossa, os cenários são muito lindos. Meu amigo, deixa eu... Ah, velho. Não, 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 não. Só queria passar sem tomar dano. Bom, rapaziada, eu vou fazer aquele esqueminha de não pegar nenhuma munição. Ah, velho. Oh, meu, mano, eu tô fazendo um vídeo pro YouTube. Dá um desconto, pelo menos. Vou fazer aquele esquema de não pegar nenhuma munição pra liberar o Brad lá na delegacia. Desculpa! O que você está fazendo aqui? Não pegue, eu sou uma humana. Oh, desculpa sobre isso, garoto. Eu pensei que você era um deles. O que está acontecendo nessa cidade? Espere. Eu não tenho nenhuma dúvida, garoto. Quando eu percebi que algo estava errado, a toda a cidade foi infestida com zumbis. Mas não se preocupe, garoto. Você vai estar seguro. Eu estou mantendo um olho perto de coisas. Esse cara é o dono dessa loja de armas. E, bom, tem uma munição ali e ali no canto. Porém, como a gente quer falar com o Brad... Falar não, né? Quer ter uma conversinha particular com o Brad. Nós vamos ter que ignorar cada muniçãozinha por aí. Vou pegar uma tumbinaio da Claire. Tem que ir andando. Aqui é o seguinte. Vira de costas. Vem andando até o fiozinho, ó. Aí vai abrir... Mano, é só correr. É só correr mirando na parede. É bem fácil. Eu só fui pego lá atrás que eu esqueci como é que era a direção certa. Mas, enfim. Na verdade, eu sou ruim jogador mesmo, tá? Então, meio que... Ignoro o que eu falei aqui agora. Cara, os cenários estão todos remodeladinhos, mano. Eu vou ver se eu acho um print da versão antiga. Porque eu não tenho emulador de Play 1. E vou falar pra vocês que... Não tô nem um pouco interessado em baixar. Só pra fazer uma comparaçãozinha. Aqui você vai meio que... Correndo a diagonal. Tá. Nossa, o braço do maluco, mano. Ai, velho. Calma. Calma que eu sou só uma cidadã de bem. Tá. Mais uma agarrada que a gente levar. A gente vai... A gente vai meio que... Se foder bastante. Esses caras estão batendo um rango ali, mano. Um rango legal. É o que procuramos. Tá. Aqui é o seguinte. Vai ter uma... Uma tia. Uma tia vindo no chão. São três tirinhos. E nesse aqui vão ser quatro. Só pra ele cair no chão. Eu só preciso que ele chegue perto. Pra eu não desperdiçar a bala. Tá. É. Um. Dois. Três. Na verdade, eu acho que ele caiu já. Beleza, então. São três tirinhos se pegar certo, então. Vamos o Nelson prosseguir para a delegacia. Police Station. Aí, vem pra cá. Tá. Esse aqui que é foda. Só sair correndo loucamente. Acho que dentro daquele carro de polícia ali vai ter outra munição. Se eu não tô completamente enganado. Nós vamos lá. Bom. Chegando aqui. Tá tranquilheira, rapaz. O homem já vai estar aqui embaixo. Olha só. Todo pomposo. Calma aí, meu nome. Calma aí que a gente não tem munição pra te tancar ainda. Vamos vir aqui em cima. E vamos ter a bela visão da delegacia. The RPD. Vou tentar pegar uma tumb aqui com a Claire. Tem que pegar tumb, né, rapaz? É complicado fazer vídeo no YouTube. Tá muito bonito jogar 60 FPS, né? Vai dizer. O 60 FPS gráfico remodelado, né? Tá muito maravilhoso isso daqui. Bom, acabei de lembrar que eu esqueci uma erva ali atrás. Que erva a gente pode pegar? 30 balinhas de munição. Bala de munição é maneiro, né? 30 balinhas de pistola. Nossa, eu adoro essa trilha sonora da delegacia clássica, mano. Acho que no remake mudaram. Eu não me lembro. Faz tempo que eu joguei um remake. Inclusive tem um vídeo no canal aqui. Infelizmente eu não tinha o PC que eu tenho hoje. Então tá na pior qualidade possível. Vamos chegar aqui, ó. Pegou uma ervinha. Porque daqui a pouco a gente vai precisar. Vamos conversar com o Brad, mano. Só vamos recarregar a nossa pistolinha. E... É. Vamos vir pra esse ponto daqui. Eita, mano. Vim demais. Tá. Isso é bom. Isso é ótimo. Porque aí ele morre bem facinho. Se ele pular no seu pé, a melhor coisa que você pode fazer, mano. Aproveita. E já vamos usar essa ervinha aqui. Beleza. Vou carregar a pistola. Apertei uma vez a mais. E bom. Let's go continuar então. Essa special key que ele dropa é pra gente pegar uma... Uma arminha bônus. Acho que até tem como pegar ela por outras vias. Mas é mais complicado. Ou mais pra frente no jogo. Eu sei que pra mim a estratégia que eu tô querendo fazer, né. Ela... Oh, meu amigo. Agora sim. Ela é meio que essencial nesse início aqui. Vou pegar esse Mickey Ripple. Beleza. E vamos prosseguir pra esta portinha pequenininha aqui. Que agora eu tenho mais uma cutscene. Com os gráficos originais do jogo. Hang in there. Você é o único policial que deixou no bairro? Quem é você? Clare. Clare Redfield. Eu estou procurando meu irmão, Chris. We lost contact with him over ten days ago. Chris, Jill, Barry. Every Last Stars team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About two months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. We... Chris and the other stars' members discovered that Umbrella was behind everything. At the risk of their own lives. But no one believed them. Uh... Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here. Take this keycard. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. No. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Bom, pegamos o keycard, então. Para desbloquear umas portinhas. E o homem já se trancou lá dentro. Esse aqui é o famoso Will Smith, que todo mundo falava. Vamos usar então o keycard aqui. Aqui não precisa fazer nada não, tá? Eu achava que tinha que fazer um monte de código incrível. É só sair apertando o X mesmo. São assim, dúvidas pequenininhas que ninguém liga, mas eu gosto de comentar. Para deixar o tutorialzinho... Tutorial não, né? Para deixar o reviewzinho mais completo. Bom. Chega na resta área aqui. Vai ter um file. Quem quiser ler a rocha. E ali tinha o códigozinho que vai ser importante. Eu já não esqueço mais também. Vamos chegar aqui, ó. A Claire, ela tem um lockpick. Que serve para abrir essas gavetinhas. Que é muito útil, inclusive. Vamos chegar nesse bauzinho. E depositar... E depositar... Vamos depositar aqui a nossa faca. Esse ink ribbon. E esse spray. Feito isso... Vamos continuar. Olha só que homem bonito, passando na janela. Fazer uma tumba aqui da Clary. De lado, assim. Que fica mais da hora. Enfim. Se você é youtuber, saiba disso. Faça a tumba e reserva. Você não vai se arrepender. Vamos, Nelson, então. Essa câmera aqui, mano. Ela é emblemática. Porque ela só aparece... A primeira vez que você entra nessa sala. Depois que... Dessa primeira vez, nunca mais ela aparece. Vamos pegar aqui, ó. Peliza. Vamos chegar ao corpo desse tiozão sem cabeça. Se a Claire quiser. Ô, Claire. Ela não quer checar o bagulho? Ah, checou. Vai ter muniçãozinhas. Muito importantes. E aqui está... O primeiro leaker. Olha que legal. Para passar por esse leaker. Vai dando tequinho. Na setinha do controle. Que também funciona. Tequinho devagarzinho. Para que a Claire fique toda bugadona assim, ó. Vira um pouquinho para a parede de lá. E espera ele chegar. Se ele quiser, né. A escápula do homem. Saltando. Ele vai ficar de cócoras. E você corre muito. Ele vai tentar pular em você. Pega essa ervinha aqui. Talvez a gente tome dano, tá? Passa aqui e entra nessa portinha, rapaz. Bem easy. Se eu não me engano aqui vai estar cheio de gente. Não. É outra vez. Oh yeah. Tá. Por enquanto acho que não tem problema não. Vamos só. Passar por andinho. E vir nessa portinha aqui. Vamos ignorar aquela porta grandona lá por enquanto. Chegando nessa localidade. Derruba essa moça aqui. Passa para trás dela. Quer dizer. Vamos ver se ela está morta. É. Execute-a. Junto com todo mundo. Só vim para trás e esperar os caras chegarem. Para não gastar bala. Acho que eu estou... Isso. E cuidado para não gastar bala à toa. Que também pode acontecer. Bora, rapaziada. É só matar todo mundo mesmo. Cara, eu acho que aquele ali morreu. Tem mais aquele ali que ficou para trás. Por que você está olhando para ela, velho? Tá. Era esse aqui que estava vivo. Beleza. Estamos bem ainda. Aô, fela da mãe. Ela tinha que ser... Tinha que ser homem. Não pode ver uma mulher com coxa exuberantes igual a minha. Puta merda, hein? E vamos entrar direto nesse dark room aqui. Sem recarregar a pistola. É importante esse fato. Esse fato não. Nesse ponto. Vamos virar aqui. E usar a nossa special key. E vai ter um outfit novo. Eu só vou botar para fazer pose mesmo. Porque eu não gosto de usar ele. E uma old gun. Colt SAA. Bom, essa aqui é a roupinha que a gente libera. Com essa special key. Mas eu sinceramente prefiro a outra ali, mano. A nossa original mesmo. Caso vocês queiram, posso trazer com essa roupa aqui mais um videozinho. Se esse aqui for bom. E bom. Vamos vir aqui pegar esse ink ribo. Bem de boa. E passar aqui por trás. E pegar uma munition. Beleza demais. Vamos chegar nesse baúzinho. E vamos depositar a nossa pistola. Junto com essas ervas aqui. Não, essa aqui a gente vai usar. Os ink ribo a gente deixa junto. E bom, rapaziada. Eu acho que para um primeiro videozinho. Isso daqui já está de bom tamanho, não acham? Essa arma aqui. Ela é infinitamente mais forte. Infinitamente não, né? Mas ela é muito mais forte que a nossa arminha normal. Vamos salvar o nosso progresso. Slotear. Esse aqui é um treino que eu estava fazendo. Inclusive já estava bem mais para frente que isso aí. Mas enfim. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para as próximas notificações. É isso aí. Falou é nóis. E se você gosta de jogos antigos, meu amigo. Saiba que aqui tem quase sempre um jogo antigo. Totalmente remasterizado com mods. Inclusive o próprio Resident Evil 4. Remasterizado com HD Project. E dublagem e legenda em PT-BR. Infelizmente o início daquele vídeo não foi muito bom. Então a série parou por ali mesmo. Então é isso aí. Falou é nóis. Muito obrigado por assistir até aqui. E eu fui.